Ah, onde tá vindo, aí volta. Meu Deus do céu. Cheio por morar ali na... Lá aqui, lá. Daqui a cavalo. Peguei o número de lá. Cheguei em casa pra trabalhar. Cheguei a conversar. A mãe dele entrou de casa, mamãe. Pegou esse grife. Você vai fazer o quê? Ela vinha pra cima de mim. De casa de mim também. Pegou os pelancos. Passou pela taula. De casa, ela não queria ir pra cuidar do Nil. Pra ficar lá. Acho que é lá, aí o bicho vai... Maguinho, né? Tem que cuidar de dois anos, gato. Olha o piado, véi. Porta do Nil, aí, ó. Mostra, coitado, véi. Cuid, ó. Tabuleiro. Subi pra casa da minha tia aqui, ó. É que andou, meu filho. O bicho pega. É na hora, né? E pagou o boleto, você já tá... Cobra. E o Madri. Aí você espera pra esses três, quatro dias. Aí ela liga pra você. É que não existe visita mais nenhuma. Não, nunca existe visita, não. Tá. É, né? É que não existe visita tia aqui. É, né? É que tá, né? E aí E aí E aí E aí E aí Boa tarde, eu vou estar ali.